a partir do que você consegue se aproximar do... Você consegue capturar os dados ali. Com a independência da tecnologia, dá. Cara, aqui basicamente nesse corte que eu achei interessante, você estava falando sobre um navio russo que parou aqui no Brasil e tal. Nessa determinada parte da conversa, você estava falando sobre captura de dados via fibra ótica, via cabos que estão no fundo do oceano. A gente sabe que tem uma coisa interessante, muita gente não sabe, mas a internet aqui é composta de cabos, realmente no fundo do oceano. Cabos de fibra ótica gigantes, grossos pra caralho, estão espalhados no oceano, fazendo a conexão, a interconexão, de uma forma internacional, entre um país ou outro. Então se você quiser comunicar com o México, o Brasil, por exemplo, vai ter esses cabos aí que é composto na internet, é composto de cabos. Tem satélite também, mas é uma parte bem muito pequena, está crescendo ainda, espero que cresça mais, não precisar mais desses cabos, mas está crescendo. Um dia, quem sabe, a gente vai viver só dos satélites aí. Então a internet é feita dessa forma. Ele estava falando nesse trecho que um submarino encostou numa parte lá, porque, claro, o oceano, a gente sabe que tem partes mais fundas e partes que não são tão... são mais rasas. Então esse submarino estava encostado lá perto de um cabo, disseram que não mexeram em nada lá, etc., de informações, não capturaram nada de informações, mas isso é mentira. Enfim, então tem como, tem como fazer isso sem a captura de dados via esses cabos aí de fibra ótica, cabos na internet aí. Tem que ter um relato massa aqui, que, claro, aí já é uma espécie de grampo telefônico, etc., mas tem uma operação chamada EVE-Bells, depois dá uma pesquisada aí sobre essa operação, é onde o governo dos Estados Unidos, eles interceptaram, viram que duas bases navais soviéticas estavam fazendo comunicação, e eles foram lá e fizeram o grampo nesse cabo, fizeram o grampo no cabo, etc., e estavam capturando informações. Então a operação EVE-Bells. Tem o Têmpora também, que é um programa de vigilância eletrônica, onde eles fazem essas capturas de dados, são muitos e muitos e milhares de gigas, e passam para a NSA. Então pesquisa também sobre Têmpora. É bem massa a história sobre esse esquema aí. E bom, o intuito desse vídeo é falar sobre a conexão, que é feita de forma totalmente errada. O pessoal fala sempre aquele velho papo, que não tem nada a esconder e tal. Realmente, não é todo mundo ter alguma coisa a esconder. Normalmente as pessoas têm uma vida normal aí, onde trabalham às vezes até seis, falam ali com a namorada, com a esposa, com o filho, com a filha, etc., e a vida é basicamente isso. Mas sempre você tem alguma informação valiosa, sempre você vai ter alguma informação valiosa ali, que é interessante para esses governos, a saber. e eles vão, claro, juntando uma persona sobre você, juntando ali várias informações para compor você. Inclusive, a gente sabe que a gente está em constante evolução. Se pegar eu há dois anos atrás, hoje eu tenho alguns pensamentos diferentes de dois anos atrás. Então eu acabo fazendo, por exemplo, pesquisas diferentes de dois anos atrás. Ah, hoje eu quero, por exemplo, um exemplo bem burro aqui, mas só para ficar ligado. Dois anos atrás, por exemplo, eu não gostava de, x-salada. Hoje eu já gosto, eu quero saber como fazer. Eu vou lá, pesquiso sobre x-salada, como fazer, etc. Então isso vai informar, aí é uma informação a mais para mim, que atualmente eu estou gostando de x-salada, e eu quero aprender a fazer. Então é algo que vai compondo, e eu estou em constante evolução, como assim como você, e sempre tem informações para pegar. Enfim, vai chegar o momento da parte da história aí, cara, da humanidade, que essas informações de qualquer pessoa serão mais e mais valiosas, onde a gente vai precisar usar a criptografia para o padrão. Então eu falo para você sempre se adiantar, se adiante, dê um passo antes de precisar, para quando precisar, você já está usando e sabe como fazer muito bem, fazer essa comunicação segura. E bom, alguns pontos aqui eu quero também abordar sobre. Primeira coisa, isso aqui é muito básico, mas quando você acessa um browser, primeiramente, tem um browser que seja ou de software livre, ou código aberto, etc. E por quê? O código realmente vai estar disponível na internet, ou as pessoas podem pegar aquele browser, mesmo que não sabem ler código, etc., mas tem pessoas fazendo isso, principalmente quando é softwares maiores, você pode pegar aquele software e compilar para a sua máquina, que é transformar o código que o programador escreveu em código para a máquina. Você pode compilar, como o exemplo do Firefox, apesar que pode enguiçar muita máquina aí, muito PC, mas você pode fazer isso. Então, utilize um Firefox, se você quer ser mais hardcore ainda, use um LibreWolf, que ele retira algumas coisas aí, algumas requisições que o Firefox faz, e deixa ele mais cru, mais limpo ainda. Então, um LibreWolf, ou use, por exemplo, até um Brave, um Brave não é tão legal assim, mas é melhor que um Chrome, então utilize esse tipo de softwares, de navegadores, que são melhores que de software proprietário, tá bom? Perdão, estou com o grip ainda, então utilize esse tipo de software, esse tipo de browser. Segunda coisa, faça sempre conexões de requisições criptografadas, como que é? O HTTPS vai ter o cadeadinho ali bonitinho, então utilize sempre esse tipo de conexão, não aceite sites sem o S ali, o HTTPS, tá? Quando você faz uma requisição por um site, por exemplo, eu vou acessar rapidão aqui o Firefox, normal, você faz uma requisição, por exemplo, para o meu site aqui, que está criptografado, tudo que eu acessar aqui, o terceiro, se tiver alguém ali capturando, como lá no cabo da fibra ótica, lá interceptando, eles não vão saber o que eu vou acessar no site, eles vão saber que eu estou acessando o site, mas não o que eu estou fazendo lá dentro, tá? Claro que o servidor em si ele vai saber, mas quem estiver interceptando, não. Então se eu acessar, por exemplo, artigos aqui, o próprio Apache, por exemplo, o Engiex, o LightHTP, esses caras aí, serviços que disponibilizam websites, por exemplo, eles conseguem armazenar as informações, então quando eu cliquei em artigos, ele vai lá, get, artigos, então dá para saber que aquele IP acessou artigos, ah, o que que acessou? Beleza, eu agora fiz uma requisição zero fio aqui, eu estou acessando esse artigo aqui, então a gente consegue interceptar tudo isso, se não tiver o S lá, tá usando aqui o TLS para fazer esse turno criptografado, então utilize sempre, 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 sites com HTTPS, tem alguns sites ainda com HTTPS, mas utilize sempre o HTTPS, Firefox, o próprio Firefox já meio que força você a fazer isso, tá, mas existe uma extensão, um plug bem interessante que é o HTTPS Everywhere, aqui ó, esse cara aqui ele vai forçar você a fazer conexões somente com HTTPS, então utilize esse plug que ele é bem legal para ser utilizado, então esse é um ponto, um elo ali que você tem que fazer, adicionar aí na sua vida, tá, use o navegador que seja livre, né, ou código aberto, utilize conexões com HTTPS, tá, sem HTTPS não rola, então com HTTPS, outro ponto, e-mail, para quem troca e-mail sempre, tá, como eu, por exemplo, utilize sempre e-mails criptografados, até eu deixei ainda, não fiz isso aqui no meu canal, mas eu tenho que fazer aqui com o GPG e tal, eu vou fazer alguma coisa desse tipo aqui para vocês, tá, utilize sempre e-mails criptografados, o Thunderbeard, galera, que é o e-mail, eu não vou mostrar porque tá cheio de e-mail lá de alunos, etc, mas o Thunderbeard, pesquisa aí, que é do próprio, da Mozilla mesmo, que faz aí o Firefox, eles têm um client de e-mail muito simples de ser utilizado, inclusive, para criptografar mensagens, você vai criar uma chavezinha, muito fácil, tá, vai pôr lá e vai mandar para um amigo, etc, vamos se comunicar e-mail, com o e-mail criptografado a partir de agora, você pode trocar mensagens, começa com o amigo, tá, e aí depois vai crescendo o número, vai falando para as pessoas, etc, você vai conseguir fazer esse tipo de conexão, por quê? Quando você faz conexão somente com uma pessoa e uma única pessoa de uma forma criptografada, os olhos vão crescer, né, por quê? por que aquela pessoa, né, por que você faz somente, troca mensagem criptografada com aquela pessoa, somente com aquela, o olho começa a crescer, eu tente trocar e-mails criptografados, o maior número de pessoas possíveis, eu vou ensinar aqui no canal, bom, se você quer isso aqui no canal, dê um like, se inscreva aqui no canal, bota aí no comentário, já faz isso aí, e a gente vai fazer aqui para vocês, tá, e-mails criptografados, precisam, a gente precisa falar sobre chave também, né, chave GPG, UPGP, etc, e é essa chave para dizer que você é você na internet, tá, também é interessante, outra coisa, criptografar aí todos os documentos que você tem, né, então se você for trocar um arquivo na internet, você for, por exemplo, por lá no Google Drive, né, qualquer aí serviço que você usa online, você for por algum documento lá, criptografa com GPG, pode ser de forma simétrica, tá, simétrica é onde vai ter só uma chave, que é um password, então você faz, né, você criptografa esse documento aí e se envia para a internet, que não é um negócio legal de se fazer, mas eu sei que não é todo mundo que tem condições de ter um outro computador e para armazenar informações, um outro HD, um servidor em casa, ou para pagar uma VPS, inclusive é barato lá na Hostinger, né, tá, link, eu não tenho um, link aí na descrição onde tem um cupom meu que vai ganhar um desconto massa, então eu sei que não é todo mundo que tem condição de fazer isso, então você pode, sim, criptografar esse documento ou arquivo, enfim, enviar para um serviço online, que eu não recomendo, mas se precisar, faça isso, é melhor que nada, tá, outra coisa, outro ponto aqui da conversa, mensageiros, tá, inclusive eu tenho até um site aqui, ó, que é o Prism Break, o Prism, cara, eles basicamente, eles capturam informações aí, roubam informações da galera, tá, isso aí depois que você dá uma pesquisada é bem massa também, é uma história bem massa sobre o Prism, e tem aqui Prism Traço Break, tá, onde eles passam, tem até em português aqui, eles passam uma série de softwares para os mais diferentes arquiteturas aqui, vou botar aqui no Linux, é, softwares que você pode utilizar aí, né, tem recomendações livres e as, tipo, ah, o que você pode usar das proprietárias aqui para algo livre, tá, inclusive aqui, as Networks são redes alternativas como o Toro e o 2P, etc, tem um monte de software bem bacana, claro que falta muita coisa aqui, mas alguma, alguma coisinha tem, tá, alguma coisinha tem aqui, e uma coisa que a gente usa muito hoje, ó, o Debian tá ali, o Debian eu super recomendo, né, Fedora, também, Fedora é interessante, mas é mantido para uma empresa, então, enfim, mas aí é legal também, o PXC já fez vídeo no canal, e etc, o RISEUP eu uso, é, o que a gente mais usa hoje é o que? Mensageiros, tá, para se comunicar, se comunicar via texto, via voz, via vídeo, etc, a gente usa muito esse tipo de coisa, mensageiros, então, nisso você tem que investir o seu tempo, pesquisando sobre algumas alternativas legais, que não são só essas, tá, mas tem bastante coisa para você usar, para ficar o mais seguro possível, eu sei que tem aí alguns caras, tipo o Matrix, que é legal, só que ele está relacionado aí a M-Docs, tá, depois dá uma pesquisada sobre a M-Docs, é, a gente tem o Matrix, a gente tem o Signal, que daí é para celular, etc, temos aí o IRC, tá, temos o Telegram até, mas o Telegram, ele é o software proprietário aí na parte do servidor, o client não, mas o servidor sim, enfim, a gente tem um monte de mensageiros legais aí, tal, XMPP, enfim, e você vai ter que vestir o seu tempo para ver qual que é o melhor mensageiro, tá, o mensageiro que você achar interessante, e que tem as funcionalidades que vão atender você, você pode chamar os seus amigos, começa chamando um amigo, depois começa chamando outro amigo, e assim vai, como é o meu caso, o meu caso é o seguinte, eu não uso o celular há muitos anos, eu não tenho um celular, na verdade, eu acabo usando a minha esposa ali para fazer um vídeo, alguma coisa assim, mas eu não tenho celular, eu não tenho celular meu, que eu falo, ah, pega meu número, eu não tenho, há muitos e muitos anos, e por não ter o celular, eu acabo, como consequência, meus amigos aí, que na vida real estão de prova, e até assistem o meu canal, sabem que eu estou falando a verdade, como consequência, eu não tenho WhatsApp, então o que eu fiz? Como o Telegram, uma alternativa até que legalzinho, por mais que ele não usa criptografia ponta a ponta por padrão, assim, como o WhatsApp, eu acabei chamando esse pessoal para o Telegram, e o que eles vão fazer? O meu pai também, por exemplo, e o que eles vão fazer? Eles vão vir, porque eles precisam comunicar com você, eles vão vir para onde você está, mesmo que não tenha todo mundo que usa, mas eles vão vir, então eu consegui chamar muita gente para o Telegram, teve uma época que, hoje em dia eu já não uso tanto o Telegram, não uso mesmo, eu só abro para ver alguma coisa de curso e sai fora, dos meus cursos, inclusive, de Linux, se você quer aprender sobre segurança digital, a gente está fazendo um curso, acessa o link aí embaixo, está em promoção, então esse pessoal vai vir para se comunicar com você, e, inclusive, então, enfim, tem muita gente da tecnologia que eu converso, quando eu parei de usar o Telegram por um tempo, aí, foi um tempo bem grande, eu falei, só por e-mail, o pessoal só estava se comunicando por e-mail comigo, então o pessoal vem, tá, então pegue, faça o teste, ache uma plataforma legal para se comunicar, o Jamie, que é bem legal, esse aqui também é bem legal o Jamie, já fiz teste, o Tox também, é bem bacana, fiz vídeo aqui no canal também, você pode chamar, você acha um mensageiro massa para você, que você acha legal, que tenha criptografia ponta a ponta, etc, e você chama o seu amigo, depois vai chamando os amigos, se comunicar só por aqui, e já era, assim que funciona, é falar comigo, só por aqui, então mensageiros, você vai ter que vestir um tempo também, achando algo que seja viável para você, óbvio que aqui no canal eu tenho bastante vídeo sobre mensageiros, só que não é todo mundo que se adapta, tipo eu gosto de IRC, por exemplo, mas tem muita gente que não se adapta porque não tem vídeo, não tem imagem, etc, então, vai da pessoa para a pessoa, eu indico o software, aí você vai ter que ver o que é melhor para você, tá bom? Então, mensageiros, invista um tempo, outra coisa, serviços offline, como é o caso do KPS, KPS-XC, ele armazena senhas aqui, ele trabalha de uma forma offline, então você tem armazenamento de senhas suas, o seu banco de dados ali do KPS na sua máquina, tá? Então, tente usar o máximo, o número máximo de softwares que rodam offline na sua máquina, que não ficam na internet, como eu falei, se você tem uma condição de ter um servidor em casa, um Raspberry Pi, por exemplo, use ele como servidor para arquivos, por exemplo, para armazenar arquivos, até senhas, né? Você pega, usa um KPS, pega o banco de dados para fazer backup e joga lá no Raspberry, o próprio backup aí da sua chave de GPG privada, usa aí o seu Raspberry ou um HD, pode ser um HD externo aí, você compra um HD por 200 pila hoje, 200 pilas, você engata na sua máquina e já tem como fazer backup, armazenar arquivos, etc, filmes, mídias, em geral. Então, tente utilizar o máximo de números, máximo de softwares offline, tá? Isso é interessante também. Eu estou falando muito aqui e não estou dando... Estou falando, né? Mas tudo isso tem no canal, eu vou fazer também uma live, um vídeo extensão, intensivão, mostrando esse tipo de software, tá? Usar o Tor também, é legal. Eu uso o Tor diariamente, tá? Não quer dizer que eu faço... O pessoal olha assim, o Tor, usar o Tor é o Dark Web, não sei o que, coisa de louco. Não, cara, não é isso. É que assim, o Tor vai ocultar a sua conexão, tá? São servidores espalhados pelo mundo, a conexão base do Tor, ele passa por três nós, tá? Nó de entrada, nó do meio, e nó de saída. Então cada nó desse, ele vai passar por um país diferente, ou por um servidor diferente, então vai ter um IP diferente. Você sai com uma conexão X, passa pela A, pela B, pela C, que tem três IPs diferentes, e vai sair na C, com aquele IP que vai acessar o site. Então, ele vai te ocultar, né? Ele vai te deixar anônimo na internet. Eu uso pra navegar nos sites, aqui tem coisas que não funcionam, aí beleza, mas eu normalmente uso, é pra navegar nos sites aí, pra não dizer que eu tô acessando. Ah, por exemplo, tô acessando o Prince Break, que eu não quero mostrar que eu estou acessando. Então eu uso o Tor pra isso, tá? Então, enfim, galera, são pequenos detalhes que uma pessoa comum consegue fazer, tá? Não quero dizer pra você não, não usar mais, por exemplo, uma Netflix, não usar esse tipo de serviço, não tô falando isso, mas tente evitar, tá? Tipo o Facebook da vida, Instagram, isso aí é bem complexo, tá? Realmente eles estão lá pra, é... cara, sugar o máximo do seu tempo possível, Facebook, entre outras coisas. Eu sei que o Facebook, por exemplo, ele tem partes legais pra você trabalhar com ele, como que é, por exemplo, o March Place lá. Você bota pra vender alguma coisa, você vende muito rápido, né? Ou você procura alguma coisa, você acha muito rápido. Então ele tem, a plataforma em si, ele tem algo interessante, só que, por trás dos panos, tem uma coisa muito, muito complexa, né, cara? É muito diabólica, assim, por assim dizer, por assim dizer. Repete duas vezes a palavra. Então evite, tá? Tem Facebook, porra, não bota sua identidade original lá, né? Use outras formas de se comunicar com seus amigos. Inclusive, normalmente as pessoas têm gente que nem conhece lá no Facebook, né? Então tente evitar. Eu já não tenho Facebook, Instagram, LinkedIn, não tenho muitos anos, tá? Eu nem uso esse tipo de bagaço aí. Então use esse tipo de serviço, né? Pessoas como eu, né? Eu, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho em vídeos, eu tenho outros tipos de serviços que eu ofereço pra comunidade. Né? E por mais que eu sei que tem muita gente que me critica, eu sei que tem muita gente que me critica, fala mal pra caralho, mas eu tô aqui, tô fazendo a minha parte, eu tô pegando a minha parte dos meus servidores que eu tenho e tô disponibilizando serviço de qualidade pra comunidade. Comunicação, vamos dar uma olhada aqui, ó. Comunicação, espelho do Slackro no Brasil que é muito rápido, inclusive de Multilib também. InVideos, Private Bean que é pra armazenar textos e tal pra passar pra galera. Reddit, tá? Um Reddit Libre aqui, ó. Onde você pode usar uma interface também que é livre, é estilo InVideos, né? Que eu também tenho. Então InVideos também tenho. Tem um servidor de comunicação que ele... ele é totalmente privado, ele não tem criptografia ponta a ponta porque o IRC não fornece isso pro padrão, você tem que usar um OTR da vida, por exemplo, mas eu ofereço serviço de qualidade, tô cada vez crescendo mais, tá? Então, um Libre Reddit que ele tá lendo por causa do Tor, né? Mas tem aqui, você pode usar esse aqui tranquilamente, galera, tá bom? Então, por mais que a pessoa fala mal, então faz melhor, né? É, NGF, não sei o quê, pô, tá aí, tô ajudando a comunidade de alguma forma, fornecendo conteúdo, fornecendo serviços muito bons, e tá aí, é livre, tá? Não tem gordura, não tô ganhando nada com isso, não tem anúncio, tá por aqui, tá bom? Então são dicas aí que eu queria passar pra conversar, eu quero fazer lives e vídeos relacionados a isso, pra ficar melhor, né? É, é isso, galera, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva aqui no canal, dê um like, não esqueça meus cursos pra dar aquela força pra mim, eu vou te ajudar também a conhecer mais sobre esse mundo. Abração a todo mundo e fui!